Oi gente, eu sou a Tatiane Cabal Eu sou a Valcante executiva de vendas da Audi Center e nós vamos mostrar para vocês alguns carros do showroom mais completo de Brasília Eu começo pelo A3 com esportividade, tecnologia e muita segurança Desde a versão de entrada sedã a partir de 110-490 ao cabriolet Uma configuração exclusiva com teto conversível vermelho, interior em cinza claro e motor extremamente potente E a Audi Center Brasília é uma das poucas concessionárias do país que tem à pronta entrega um Audi RS3 Outro padrão de esportividade com motor de 400 cavalos Espaço e conforto de série você encontra no Audi Q3 Um SUV premium com motor turbo, controle de tração e estabilidade e um porta-malas de 460 litros a partir de 134-990 Mude todos os seus conceitos, venha fazer um test drive em um dos nossos veículos Aqui na Audi Center Brasília, respeito no trânsito, uma via de mão dupla O carro mais econômico do Brasil tem nome, Cuide e a TK Renault no Cia Trecho 1 Negociou um lote do SUV dos compactos com uma condição exclusiva Entrada, mais 60 parcelas de apenas 399 O Sander Expression 1.0 2019 também está em promoção Um carro completo com central media nave, câmera de macharré e sensor de estacionamento por 42,990 Este mês você ainda leva a pintura metálica de graça Para quem sonha com uma caminhonete Oroch 2019 com desconto direto de fábrica a partir de 59,990 E não é só para frotistas não, esse valor é para todo mundo Simplesmente a melhor condição do ano para picape que chama trabalho Venha para a concessionária número 1 em atendimento ao lado do antigo Detran Oferta de verdade você sabe, só a TK faz Carro seminovo tem para todo lado Agora com a qualidade e com a procedência da R15 é difícil encontrar Aqui na loja da cidade do automóvel você pode escolher entre mais de 100 veículos de todos os tamanhos, preços e modelos Quer alguns mais baratinhos? Uno Atractive 2016 1.0 completo Peugeot 208 Active 2014 Também com motor 1.0, ar-condicionado, travas e vidros elétricos Gosta de Volkswagen? Uptake 2017 O compacto mais seguro do Brasil e completão Civic LXL 2013 completo com bancos em couro e câmera de macharré Nissan Frontier 2012 Ataque Completa com detalhes esportivos e claro tração 4x4 robusta e extremamente confiável Tem SUV também Hyundai ix35 2014 Líder de vendas da categoria com motor 2.0, câmbio automático e muito conforto Ficou curioso para saber os preços? Dê uma passadinha no site r15multimarcas.com.br e confira todas as opções Ou, se preferir, passe aqui na loja da cidade do automóvel R15, o carro perfeito para você, está aqui Conheça o mais novo lançamento da Volkswagen aqui na saga Volkswagen da EPSU Jetta 2019, um sedã completasso com tecnologia, conforto, segurança, espaço para toda a família Só aqui você encontra todas as versões do Jetta 2019 à pronta entrega É isso aí, Cleiton Na saga tem lançamento e tem oferta Polo a partir de R$ 49,900 Toda a linha com taxa zero E a grande sensação do momento é parcela de R$ 99,00 para toda a linha É isso mesmo, toda a linha com R$ 99,00 de parcela As 12 primeiros, é só na saga Volkswagen Vem correndo, amigo! Agora é só escolher o modelo de acordo com o seu bolso e com a sua garagem Saga Casa de Amigos Se você curte lançamentos, acelere direto para a Suprema Kawasaki no CEE trecho 3 barra 4 E põe novidades nisso porque só nos últimos dias a concessionária recebeu 5 Z900RS, Z900RS Café, H2SX, ZX10R SE e o mais recente, a Ninja 400 9 cavalos mais potente e 4 quilos mais leve que a Hermann 300 Além de painel multifuncional e embreagem deslizante Pilote a Ninja 400 a partir de R$ 23,990 Tem promoção também para toda a família 300 cilindradas Ninja e Versys ABS com entrada de apenas R$ 1.990 E parcelas de R$ 798,00 com taxa de 0,99 Lembrando que todas as motos 2019 agora contam com 2 anos de garantia Seja radical, seja Suprema Kawasaki Encare a rotina com potência, robustez e conforto a bordo de um Sam Young Referência mundial quando o assunto é SUV Premium Seja o Corando, Tivoli ou XLV A Dragon Motors, no setor de concessionárias do aeroporto de Brasília Tem ainda a caminhonete certa para o seu negócio ou lazer Action Sports São veículos completos, com design italiano Motores com tecnologia Mercedes-Benz e câmbio Aizin da Toyota O luxo e a sofisticação também tomaram conta do departamento de seminovos da Dragon Motors As marcas mais desejadas do mundo, com procedência e garantia Para você curtir o seu sonho sem preocupação E o melhor, com financiamento rápido e taxas a partir de 0,89 Dragon Motors, paixão por inovação Mega Feirão Champion Peugeot Não é só mais uma oportunidade de fechar um excelente negócio É a oportunidade São quase 150 carros com garantia, baixa quilometragem E o mais importante, com selo de qualidade Champion Peugeot Para hoje, o gerente separou três modelos 2017 Com motor 1.6 e câmbio automático É só escolher qual fica perfeito na sua garagem Citroën C3 Tendence Com central multimídia, rodas de liga leve Para-brisa Zenit, ar-condicionado e direção elétrica De R$ 50.900 por R$ 45.900 Vamos de sedã agora Logan Dynamic 2017 completão Central mídia nave com GPS, Bluetooth e controles no volante Rodas de liga leve e até sensor de estacionamento traseiro Na tabela, R$ 47.900 Na Champion, só R$ 42.900 Para quem está namorando um SUV faz tempo O Peugeot 2008 Griffe Como eu já tinha adiantado lá no comecinho Motor 1.6 flex e câmbio automático Mas ele é completasso de verdade E ainda vem de fábrica Com rodas 16 polegadas Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro Teto panorâmico Ar-condicionado digital B-Zone E bancos com detalhes em couro De R$ 67.900 por apenas R$ 61.900 Esse carro é branco Só que a Champion Peugeot tem outros 2008 semi-novos Na cor vermelha e prata Um mais bonito do que o outro Quer mais ofertas? Acesse o site championpeugeot.com.br Barra seminovos Para aliviar o seu bolso Ainda mais, o gerente divide a entrada Em até 10 vezes No cartão de crédito E também garante a melhor taxa de financiamento De Brasília Champion Peugeot Prazer em servir Hoje eu não vou falar de oferta A minha ideia é passar pra você Algumas dicas muito importantes E também muito legais Na hora de fazer a lanternagem do seu carro Você sabe por que as seguradoras Tem mais desconto nas oficinas Do que os clientes sem cobertura? Isso tem muito a ver com a quantidade de serviços Porque são milhares Talvez milhões de carros consertados Todos os dias Em todo o Brasil Mas tem um jeito de desviar dessa diferença Fique ligado A Santa Fé No Cia 333-4 Este mês Vai te dar o mesmo desconto Que oferece para as seguradoras Se no sistema Por acaso O preço pra pintar o para-choque Do modelo do seu carro For R$ 400 É isso que você vai pagar Uma oportunidade única Para deixar o seu carro com cara de zero Já fiz outros serviços Em concessionária Mas não tive o resultado esperado Já na Santa Fé Vim e fiquei muito satisfeito Com o resultado O tempo também influenciou nessa escolha Aqui o valor ficou inferior Ao da concessionária Mas o padrão de qualidade superior Viu aí? Não é só preço É qualidade E a certeza de que o atendimento particular Pode ser ainda mais rápido É fazer o cadastro com os consultores E o carro já entra em serviço É isso que eu recomendo a Santa Fé Falo isso com propriedade Hoje em dia eu posso falar sem medo Gostou das dicas e da promoção de hoje? Então siga a oficina nas redes sociais Principalmente no Facebook e no Instagram Santa Fé Seu carro novo De novo Não deixe de realizar o seu sonho De ter um carro prêmio Por causa da manutenção A Landtech cuida de tudo pra você De revisões básicas A serviços mais complexos Com rapidez, garantia E o mais importante Economia de até 40% Em relação às concessionárias Isso acontece porque a Landtech Conta com mecânicos altamente experientes Ferramentas próprias para os veículos Da Land Rover, Jaguar e Volvo Além de um grande estoque de peças Originais e genuínas Nos casos mais específicos Os consultores fazem a importação Com valores muito mais em conta Ficou com alguma dúvida? É só ligar pra cá no 3045-5285 Ou entrar em contato pelas redes sociais Experimente um novo Venha para a Landtech Qualidade e transparência Como tem que ser Como a inovação está no DNA Da Baticar Veículos Tem mais uma vantagem pra você Comprando um carro No site Ou nas redes sociais Você pode contratar Uma garantia de até um ano A partir de R$ 590 Dependendo do plano oferecido pela Gestalto Ele pode cobrir até 70 itens Motor, câmbio, manual e automático Transmissão, parte elétrica, direção e muito mais Todos os serviços também incluem a mão de obra Confira os valores e condições com os consultores E rode despreocupado Isso é mais uma prova do compromisso da Baticar Com a sua satisfação Afinal de contas Ela é referência no Brasil Quando o assunto é carros com procedência Uma das opções à venda É essa Land Rover Discovery 4 2011 Com motor V6, biturbo diesel Interior em bege claro Câmbio automático Sete lugares e muito luxo Preço apenas R$ 110 mil Baticar veículos O jeito mais inteligente e seguro De vender ou comprar um carro A sofisticação e as tecnologias de uma Mercedes-Benz Precisam ficar nas mãos de especialistas Aqui em Brasília o nome é um só Mund Prime no Cia trecho 1 barra 2 A primeira engrenagem são os mecânicos com grande experiência em autorizadas Além de cuidarem com a excelência do seu carro Eles fazem um diagnóstico preciso Com o equipamento original Mercedes Star Diagnostic Assim, investem o tempo apenas no que realmente precisa Seguindo a direção da qualidade e da transparência A Mund Prime usa os melhores produtos do mundo Pastilhas Textar Óleos Castrol Filtros Man e Rengst E a linha de aditivos Premium da Motul Itens originais até pela metade do preço cobrado pelas concessionárias Qualidade técnica, estrutura de ponta e preço justo Só na Mund Prime O melhor dos mundos para você e para o seu carro Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum Que vai ao ar todas as sextas, a 1h40 da tarde E aos sábados, às 10h30 da manhã Aqui na TV Brasília RedeTV Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio E aos sábados, às 10h30 da manhã